E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Eu vou explicar pra vocês, eu tô muito de boa, agora eu só não sei a Andressa, a minha namorada, tá ligado? Se ela tá tão de boa assim, por quê? Porque hoje ela vai conhecer pessoalmente a sogra dela, minha mãe, a Lídia, a Lídia louca na cabeça, tá ligado? E cês lembram aí que o dia que eu fui conhecer a Andressa, mano, foi muito tenso, tá ligado? Foi muito tenso mesmo, eu fiquei com medo assim da mãe dela me dar umas cabadas de vassoura, coisa do tipo Mas a mãe dela foi um amorzinho de pessoa, foi uma sogra assim incrível, sabe? Só a irmã dela que não quis botar a cara e falando nisso até agora eu não encontrei a irmã dela, mano Vai ter um grande encontro com essa cunhada aí, eu tô vendo, mano, eu vou ter que levar arma, vou ter que levar granada, vou ter que levar tudo Porque vai saber, né, mano, a irmã dela parece ser meio braba Mas agora o negócio é com a Andressa, o bicho vai pegar aqui pro lado da Andressa, da personal namorada aqui, ó Hoje é a minha vez de conhecer e eu tô super ansiosa, gente Você tá ansiosa? Você não tá com medo, não? Eu não tô com medo, mas eu tô ansiosa, tô morrendo de vergonha Por quê? Ah, porque eu vou conhecer só a mãe, né? Então É diferente Mas minha mãe é meio terrível Em qual sentido? Ah, não sei, meu, eu não quero te assustar assim, sabe? Mas minha mãe é meio doidinha, sabe? Ai, meu Deus Minha mãe, ela é bem sincera, Ana Andressa Tipo assim, se minha mãe não gostar de você, ela vai falar na sua cara Sério? Sério Então tomara que ela goste Tomara que ela goste? É verdade Quando ela não gosta de alguém, ela já fala a verdade, sabe? Ela não hesita Então, tipo assim, hoje eu vou levar você lá na casa nova dela Ela provavelmente deve estar lá, que ela tá fazendo uma faxina, eu acredito, né? E você vai conhecer sua sogra aí, vamos ver como que vai ser esse encontro Como que vai ser esse encontro aí, hein? Tô ansiosa Ó, a minha mãe, ela é uma coisa, meu pai é outra Meu pai é bem tranquilo Já a minha mãe, ela é desse jeito que eu te falei Nossa, já deve ser mais ligada no 220, igual a você É, então, e se tipo assim Eu não vou ficar te apavorando não, né? É melhor não, tô apavorando ela aqui, rapaziada Eu sei que assim, eu vou levar ela lá comigo, né? Pra ela conhecer a sogra dela E vamos ver o que é que minha mãe vai achar dela E o que é que ela vai achar da minha mãe Agora eu queria falar uma coisa pra você Eu tenho que ter um encontro com essa sua irmã aí Porque já que eu fui lá na casa dela A irmã dela ficou desesperada na hora que viu que eu tava gravando E não quis aparecer, tá ligado? Falou direto pro quarto E detalhe, mano Ela não abriu nem a porta depois de tanta vergonha Ou, 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 não sei, tá ligado? Ela não abriu a porta, mano Então eu ainda vou ter que encontrar ela, sabe? Só que eu já vou avisando Já como que ela não abriu a porta, não foi Se vinha alguma ideia de trolar a sua irmã Você vai ter que me ajudar Ah, é uma porra, é verdade A gente fazer uma trollagem com ela Mas ela é brava? Interessante Ah, ela é mais séria Ela parece ser brava? Ela aparenta ser brava, mas não é Que eu acho que ela é mais séria Mas ela é bem palhaçona mesmo Você é bem tranquila? Não, ela é bem tranquila Ela é bem extrovertida Ela é bem ensaiista Hum, né? Então menos mal Talvez eu me dê bem com ela, então Sim, eu acho que vocês dois vão se dar super bem O gênio meio parecido, assim É, galera Vamos torcer, né? Pra esse dia Mas hoje é o seu dia de encontrar a sogrinha Ah Vamos ver o que minha mãe vai falar disso tudo E gente, ó A campanha do nosso beijo na boca ainda tá valendo, tá? Então se esse vídeo aqui bater 50 mil likes 50 mil likes, será que pega? Eu posto um vídeo aqui, ó Do nosso beijo Ó, porque até agora só sai o beijo no rosto E esse aqui foi o mais perto da boca, hein? Foi aqui, ó É verdade, foi o mais perto Então deixa o like aí, ajuda a nós aí Bom, tá pronto? Sim Vamos lá comigo, então Ai, meu Deus do céu O que que minha mãe vai achar dela? Vamos ver isso agora, galera Sério, ó Já se inscreve no canal aí também Que ajuda a gente bastante E partiu Apresentar a namorada pra sogra Bora lá, namorada Amorada Andres Ó, você conheceu a casa Sim Mas meus pais não estavam aqui, né? Não Agora é a hora Ó, o negócio é o seguinte Vou entrando aqui Entra primeiro aí, Andres Entra aí, entra aí Ô, mãe Eu tenho uma coisa pra te mostrar Ai, ai, ai Ai, ai Vem aqui, mãe Vem Ó, cachorro já tá brato Cachorro Ó Eu vim apresentar pra você A minha namorada O Jack Já gosta dela A Jack já conhece ela Jack vai Já vai lá até dar oi, né Jack? Hã? Ai, mãe É que eu não sei Aí, ó Essa é É Nora E essa aqui, ó Finalmente Minha namorada tá conhecendo a sogra Finalmente encontro Se viu lá no meu aniversário Mas eu acredito que nem deu tempo De se conhecer Isso, não deu pra conversar Porque tinha muitos amigos da Mike Não deu pra conversar muito da Lídia Ai, meu Deus Eu fiz um vídeo com ela conhecendo a casa Mas você não tava aqui Ai, você quer até comentar Você veio aqui Aham, eu vim Pra conhecer Então Agora me dizem O que que eu posso dizer pra ela, Mike? Eu não sei, ó É namorada e a sogra aí Na cena aí, ó Eu aceito ela já como Nora Ou só namorada? Como Nora, namorada? Como personal? Aham? Como personal? Não, como personal não Senão ela vai judiar Você, hein? Vou pegar pra ela Pegar, você vai pegar pesado, hein? Agora você me deixou sem fala Aham? Agora você me deixou sem fala Por quê? Não sei Você me assustou Chegou pra ela e conheci Ué, pra você conhecer certinho, né? Sim Você ia avisar, sei lá, né? Não é que você faz surpresa, né? Aham Ele não avisa pegar Mas por que que eu tinha que avisar assim? Aham? Pra mim, tá prevenida Pra receber ela É, prevenida como? Não sei Mas, mas... Parece que preparada assim, né? É Por quê? Mas você tinha que ir no salão? Hã? O que que você ia fazer? Não, mas... Hã? Não é isso Não é salão É o quê? Ah, não sei Acho que eu tinha que estar mais... Você tinha que ter conversado comigo antes Não sei O que será que ela quer dizer, Andressa? Não sei Aham? Acho que é porque ela não estava preparada E às vezes é um pouco de vergonha, né, Lídia? Aham A gente não tá esperando Mas aí, ó... A gente surge aqui do nada É o grande dia, hein? Olha o encontro, ó Tipo, super de surpresa Pega de estravenida Sogra e namorada Trouxe pra conhecer Ó, porque, tipo assim Eu fui conhecer a mãe dela E eu fui com o cu na mão, sabe? Porque nós não sabíamos, né? Vai que a mãe dela me tocava de lá Com o cabo de vassoura Não gostasse de mim Ou coisa assim Então Pelo menos, tipo Eu não sei se ela teve esse mesmo medo, né? Porque eu falei pra ela o seguinte O que eu falei da minha mãe? Você falou assim Que a sua mãe Ela é bem espontânea Igual a você Que ela é mais agitada Que o seu pai é mais calmo Então Mas o que eu falei pra ela Que eu acho que deixou ela com mais medo Que você ia falar na cara Se não gostasse de mim Que você ia ser bem verdadeira Se você não gostasse Você ia falar que não gostou E se você gostasse Você ia falar que gostou Agora é a hora A hora do suspense Pera aí Pera um pouco Ô, Jack Jack Cadê o Jack? Cadê o Jack? O pai? O negócio tá tenso ali, ó O que o Jack tá fazendo aí Em cima de você? Eu perdi o meu cachorro Eu perdi o meu cachorro Galera Ó o Jack aqui, ó Abandonou a casa de gravação, gente Eu vou ter que ir atrás de um outro cachorro Eu vou te trocar Vou te demitir, cachorro Não, demitir não, né, Jack? Meu Deus Ô, Jack Você me trocou pelo papai, Jack E onde ele vem deitar, né? Eu vim trazer minha namorada aí Pra conhecer a mãe Sério? É Ela mandou fazer um teste lá do Rodinho lá E não tá achando Não Olha lá Ô, Jack Seu cachorro sem vergonha Seu cachorro vagabundo Ele tava ali agora Como que ele já tá aqui de novo? É uma máquina Olha o tipo, galera Quer ir passear? Quer comer? Quer comer? Vamos comer? Vem comer, vem Vamos, vamos comer? Vamos Olha aqui Eu vou te dar comida Nem isso eu tiro ele do sofá hoje, hein? Ô, Jack O que que tá acontecendo contigo, meu irmão? Você não quer comer? Olha só É o calor, será, pai? Fogado Quer ficar dormindo Pai, tá maroto aqui Na salinha de futuro cinema Por enquanto tá provisório aqui, né? A televisão que eu coloquei aqui Lá da outra casa ainda, rapaziada E esse sofazão aqui é chave, mano Olha o tamanho dele Ele tá fechado, né, pai? Tá Ele vai pra frente, galera Eu venho até aqui, mano E você não sai daí? Gordinho Sem vergonha você, hein? Agora é a hora da verdade ali Perguntar pra mãe E a mãe vai ter que falar Se ela gostou Ou não gostou da Andressa O que você acha? Ela gostar de namorada sua? Será que não gosta? Botar defeito, Léo Ai, ai, eu louco Não falo assim Mas a mãe sempre gostou? É ciumenta Pelo menos, acho que eu tive uma ou duas, né, mãe? Ela é ciumenta Ela é ciumenta? A mãe é ciumenta E você também, né, cachorro? Bater na perna do meu pai, ele aqui Ô Você tem que proteger eu, não, meu pai? Tem que proteger eu O que você quer vir me morder? Oi, ó Ué, mas mordeu você? Que proteção é essa aí? Calma Deixa eu pôr ela numa corria Ai, seu gordinho safado Seu gordinho safado Você quer morder eu? Você quer me morder, gordinho? Gordinho Gordinho, gordinho Esse Jack, galera Ah, gostou dos... Ai, meu Deus do céu Olha o tipo Olha o tipo Olha o tipo Sem vergonha você, cara São sem vergonha, ó Ai, rapaziada Eu vou sair dali Antes que o Jack me morde Ô mãe O Jack tá tentando me morder Só porque eu relei no pai Isso mesmo O Jack não deixei nem relar no pai dele Ó, a hora da verdade aqui Eu não sei Agora eu tô com medo, sabe por quê? Porque a hora que eu Vim sair ali da sala ali com o meu pai As duas estavam cochichando E eu falei O que vocês estão falando aí? Elas não falam Eu não sei não O que essas duas deviam estar tramando aqui Eu acho que elas já devem estar Sabe fazendo o quê? Tramando contra mim Tenho certeza Tenho certeza Uma coisa que eu quero Mas como que tem uma filha Sem ter uma nora Minha filha de Deus Então, então Isso mesmo Eu não quero uma nora Eu quero uma filha Então eu quero amar ela Como eu amo você Tu foi lá Cortou o bilal do pai lá Pra ele não fazer mais filha Não sei Não Para É verdade Ai, agora eu amei Para de falar isso Não foi eu não Então não sei É isso aí que eu tô falando Gostou? Eu gostei dela Gostou? Tá aprovada? Tá aprovada Tá aprovada Pode continuar namorando comigo então Pode, mas não porque ela é linda Não porque ela é simpática É porque eu quero Eu quero ter uma filha Olha lá, Andressa Ai, meu Deus Fuja que é golpe, hein, Andressa Obrigada É só devolver o bilal É só devolver o bilal do pai ali Que você cortou Não, para Pirulinha ali O pai Aí, ó O pai Pediu pra você fazer a cirurgia lá Pra não engravidar mais Não cortou o pipi O pipi tá aí ainda, né O pirulito aí, né Tá, graças a Deus E Maria agora tá mandando Falando que quer que eu namore Pra ter uma filha É Eu, hein, mãe Ó Mas então tá Eu tinha medo de apresentar A Andressa pra você Por causa disso É louca da cabeça demais Mas é uma louca da cabeça Que eu amo muito, tá Um beijo aqui, ó Andressa Não escuta muito o que ela fala, tá Porque senão Depois você se traumatiza aí, ó Aí eu perco minha namorada aqui Minha personal aqui, ó Ela é meio louca Meio doida Olha a cara Cidadã do céu Mas eu te amo, viu Ó Agora Você conheceu minha namorada A gente vai nessa Porque ela tem que dar A aula dela de personal Daqui a alguns minutos Ela tem que correr Contra o tempo aqui Pra chegar no horário, tá Tá bom Eu trago ela aqui mais vezes Então o que eu tenho de dizer Boa sorte Que Deus abençoe Amém Amém De vocês Amém Obrigado, mãe Coração Vamos pra sua aula? Vamos Gostou da sogra? Eu gostei Gostou? Eu gostei muito Sua bem louca, né Bem doidinha, né Por isso que ele é É verdade Ela tem que puxar então Aqui é o filho Tem raiz Tem raiz, é verdade Bom, rapaziada Então Vamos indo nessa Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Desse encontro aqui Da Andressa Com a minha mãe Vou estar de olho No comentário de vocês Deixa o like aí Que ajuda a gente demais Se inscreve Aqui no canal também Beleza? E bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E aí